Se você acompanha aqui o canal há algum tempo, você sabe o quanto eu gosto de recomendar você a usar perguntas. Uma das formas mais eficientes de você inserir algo na sua mente, algo que você queira, é através de perguntas. Muitas das coisas que você não quer ter na sua mente, vem através de perguntas. Perguntas que você ouve, perguntas que você se faz. Por exemplo, nossa, por que que nada dá certo pra mim? Por que que tudo é difícil? Por que isso? Por que aquilo? Quando você faz as perguntas, a sua mente aceita isso, logo você vivencia isso. Agora, eu quero te ensinar aqui a fazer um tipo de pergunta que se olha, faça e depois você conte aqui o resultado pra você ver o quanto isso realmente é poderoso. Só antes de falar a pergunta, se você não me acompanha no Instagram ainda, me segue lá. Eu.FabricioVenances, vai ter algum lugar aqui também, vai ter aqui abaixo pra você clicar e me seguir. Lá todo dia a gente posta conteúdo, afirmações e tal, pra você já começar o seu dia muito bem. E lá eu falo um pouco mais também, mostro um pouco mais da minha vida pessoal. Então, me segue lá no Instagram, se você não me segue ainda. Mas vamos lá. Só antes de te falar que tipo de pergunta é essa, quando eu falo aqui com você sobre reprogramação mental e tal, é preciso você entender e pode ser que você perceba isso, né? Se você já tentou fazer alguma reprogramação e talvez não deu certo, é a questão da resistência, né? A nossa mente, existe uma resistência ali pra uma mudança de pensamento. Então, quanto menos você confrontar essa resistência no início, é melhor. Quanto menos você confrontar essa resistência no início, é melhor. E uma das formas de você confrontar menos é você falando através de sentimento. Como assim? Vou te explicar. Imagina que você tá aí com dívidas, por exemplo, né? E você sabe muito bem que como pra você quitar, ou seja, a forma mais fácil realmente de você quitar as dívidas é se mentalmente você já estiver aqui. Eu tenho uma vida financeira abundante, certo? Só que o que acontece? Muitas vezes essa resistência não permite que você tenha esse sentimento. É lógico que é muito mais fácil você ter isso usando técnicas subliminares, né? Que é o que eu recomendo aqui com você. Mas quando você quer usar uma forma tradicional, normalmente isso não é tão simples. Então, o que que eu quero sugerir você fazer? É se fazer inicialmente a pergunta. Como eu vou me sentir quando isso que eu quero acontecer? Como eu vou me sentir quando isso que eu quero acontecer? O que que essa pergunta faz? Você vai trazer um sentimento. Ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui. Estou com dívidas, não sei como pagar e tal. Beleza. Quando você pagar as dívidas, como você vai se sentir? Provavelmente você vai falar, nossa, vou me sentir aliviado. Vou me sentir em paz. Essa é a resposta? É aliviado, é em paz? Beleza. Por que eu estou me sentindo tão aliviado agora? Por que eu estou me sentindo tão em paz? Ou, num primeiro momento, por que a cada dia eu me sinto mais tranquilo, mais em paz? Por que a cada dia eu me sinto mais tranquilo, mais em paz? Essas perguntas vão ativar em você um sentimento. E esse sentimento, quando você, se na sua mente já está associado de que, quando, por exemplo, eu pagar as dívidas, eu vou ficar tranquilo, logo, se você está tranquilo e está em paz, eu uso sempre esse termo que é a pressuposição. Então, se eu estou me sentindo tranquilo e em paz, pressupõe que o problema já foi resolvido. E quando a sua mente pressupõe que aquilo já foi resolvido, isso realmente acontece. Então, comece a usar perguntas nesse sentido. Eu posso te garantir que você vai ter resultados extraordinários aplicando isso, essa forma simples aqui mesmo que eu expliquei para você. Agora, se você quer ter resultados de forma mais simples, mais fácil e mais rápida, e se aquilo que você quer mentalmente é, por exemplo, se livrar da procrastinação, da autossabotagem, é aumentar o seu nível de autoconfiança e poder pessoal, é se livrar de crenças limitantes sobre dinheiro e criar uma mentalidade próspera, eu convido você a conhecer aqui as reprogramações subliminares. No dia que eu estou gravando esse vídeo, amanhã vai ser o último dia, no preço antigo, a gente vai fazer uma virada de lote. Então, se fizer sentido para você e você quiser aplicar isso aqui, você tem realmente uma forma pronta de aplicar isso aqui que eu te expliquei no vídeo, conheça aqui e se inscreva antes do preço subir. Beleza? Fez sentido a nossa conversa aqui? Deixe um comentário aqui abaixo e dá um like no vídeo também se fez sentido. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.